Então, dando continuidade nesse bloco, a gente vai falar sobre alimento, o cardápio da beleza. O que a gente precisa colocar na nossa comida, na nossa alimentação, no dia a dia, para poder ajudar essa pele a ficar mais saudável, mais vissosa, mais radiante. Hoje a gente fala basicamente de três grupos de alimentos, que são alimentos que têm atuações específicas. Alimentos que atuam na renovação, então a gente já conversou num bloco onde a gente falou sobre o ciclo de vida da pele, que a pele se renova. Então, existem alimentos que ajudam essa renovação, que aumentam, que maximizam essa renovação. Então, são alimentos que ajudam a nossa pele a crescer cada dia mais e melhor. Daí a gente vai ter água, antioxidantes, alguns que a gente vai falar especificamente nos próximos slides. Existem os alimentos que estão diretamente relacionados à firmeza. Então, o que a gente precisa colocar no nosso cardápio para ter uma pele mais sustentada, menos flácida, com mais viço? E, por último, o grupo da uniformidade. Quais são os alimentos que ajudam a nossa pele a ter uma uniformidade? Redução de mancha, clareamento, luminosidade. Então, se a gente pensa nos três grupos, se a gente consegue colocar esses três grupos no nosso dia a dia, no nosso cardápio diário, a gente vai ter tudo aquilo que a nossa pele precisa para estar vissosa e saudável. Então, vamos falar um pouquinho desses grupos e dos alimentos que estão contidos nele. São nutrientes que combatem a flacidez, as manchas, as espinhas, as rugas e as linhas de expressão. O primeiro deles é a água. Gente, parece até que eu estou falando mais do mesmo, né? Tipo, água, 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 água. Mas as pessoas não bebem água e a gente deveria beber. Quando a gente fala em água, a gente está falando do principal componente do nosso corpo e é como se fosse uma engrenagem. Eu costumo comparar a água com a engrenagem mesmo. Imagina que as células que estão formando a nossa pele são uma bolsinha. Porque elas são mesmo. É tipo uma bolsinha dentro, tem várias coisinhas que estão trabalhando. Isso é uma célula. E dentro dela, para tudo trabalhar, precisa de ter esse ambiente aquoso. A água que a gente tem no nosso corpo, 70% do nosso corpo é água, que está distribuído no mesmo das nossas células. Ao longo do dia, a gente vai andando, a gente vai falando, a gente vai suando. E essa bolsinha que é a célula cheia de água, ela vai murchando. Murchando. Se a gente não for repondo ao longo do dia, de hora em hora, ou a cada duas horas, essa bolsinha murcha demais. E daí, sabe aquela sensação que a gente tem no final do dia? Quem não já saiu de casa e está achando linda, maravilhosa? E no final do dia, se eu olhando o espelho e falo, nossa, estou com a cara de cansada. Nossa, olha, meu olho está fundo. Por que será? Porque você não bebeu água suficiente. Então, essa sensação de cansada, porque essa bolsinha, ela murchou tanto, que ela fez com que a nossa pele não tivesse sustentação. E aí, essa marca aqui do olho vai lá para baixo, porque a bolsinha está vazia. Então, a reposição de água ao longo do dia é fundamental para a gente manter a pele com a bolsinha cheia. Se a bolsinha estiver cheia o dia inteiro, as células vão ficar todas esticadinhas. E a gente vai ter, no final do dia, a sensação de tão bem quanto a gente estava no início do dia, com a pele viçosa. Então, essa água, ela é fundamental, sim. Ponto final, não existe. E eu costumo falar, gente, a água é o hidratante número um da nossa pele. Você pode ter os melhores cremes, das melhores marcas. Se você não hidratar corretamente a água, não vai adiantar. A água, ele é o mais barato, ele é o mais democrático, rico, pobre. É o mais fácil e é o número um. O hidratante número um da nossa pele é a água. Então, lembre-se sempre de... Sede é o primeiro sinal de desidratação. Muito bem, já estou vendo gente bebendo água por aqui. A sede é o primeiro sinal da desidratação. Isso é muito sério. Quando a gente sente a sede na boca, a gente vai e bebe água. A gente espera sentir sede para beber água e não deveria. Porque o nosso organismo já está enlouquecido. Quando manda... Quando as nossas células estão tão murchas, elas mandam para o cérebro assim... Estou com sede e bebe água. E daí a gente vai e bebe água. Mas já está ferrado, já está tudo murchinho lá. A gente não pode esperar esse momento. Então, a água deveria ser reequilibrada a cada hora, a cada duas horas. Então, tomar sempre água sem sede é o segredo para uma pele saudável. Tem uma regra que eu falo sempre. Quem me segue já estou falando isso 555 vezes e vai escutar mais mil. Porque eu sempre vou falar. Primeira regra para você beber água é aceitar água onde você for. Porque as pessoas oferecem água, graças a Deus. Você vai no banco, a gerente fala, você quer uma aguinha? Aí você fala, não. Não tem que falar não. Mesmo não estar com sede. Quero, porque se o copo estiver do seu lado, você vai falar e quando vê, está bebendo. Você não tem, é mecânico, isso é automático. Você vai no salão, o cabeleireiro fala assim, você quer uma aguinha? Você vai em todos os lugares. Hoje as pessoas te oferecem. Então, aceite a água onde vocês estiverem. Vocês já vão ajudar o organismo a estar repondo a água constantemente. Aí tem gente que fala assim, não bebe água. E gente, o que seria recomendado? Seria cerca de 2 litros por dia para nós. Aí fala assim, não bebi nada. Quantas vezes a gente sai de casa, não bebeu nada ao longo do dia. Foi passando um tempo, foi sem beber, foi sem beber. Então piora, toma Coca-Cola, toma outras coisas no contexto. Quando a gente não bebeu, qual que é a reação nossa? Chega em casa, tomar um litro de água para recuperar. Não adianta, gente. A nossa bolsinha, ela tem um tamanho específico. Se você encher a bolsinha, essa água extra não vai para as outras células. As células já chegaram na capacidade. A gente vai fazer o quê? Mais xixi, somente. Então, se você chegar à noite, você vai tomar um litro. Não tomou nada durante o dia. Tomar à noite, você vai passar. Em vez de dormir, o sono da beleza e descansar, você vai beber duas, três vezes. Então, o certo é você ir bebendo ao longo do dia, de hora em hora. Então, quando eu paro aqui nesse slide, não é nem para falar os benefícios. Hidrata os tecidos, age como protetora dos órgãos, ajuda na prevenção das constipações. Tem vários benefícios. Água é saúde. Mas olhando para a pele é isso, gente. Deixem sempre as células de vocês cheias. Para estar cheia, de hora em hora. Como são dois litros, uma dica prática é você tentar tomar um copo de 200 ml dez vezes ao dia. Ah, tomei sete horas da manhã quando acordei. Antes de sair de casa, tomei de novo. Já tomei dois. No meio de manhã no trabalho, já tomei... Ai, eu já falei muito dessa. No meio de manhã no trabalho, mais um. Aí, antes de ir para o almoço, mais outro. No almoço, tomei um, já foi metade. Aí, o resto você coloca no período da tarde. Então, se você se organizar para tomar dez vezes um copo de 200 ml, cara, sua pele, seu cabelo, seu rim, seu fígado, seu coração, tudo vai agradecer. Porque é saúde. Vamos falar agora de outro componente que é muito importante. São os óleos do bem, as gorduras boas. São fundamentais estarem no cardápio, né? Então, coloco primeiro a água, segundo eu falo dessas gorduras porque elas agem muito a benefício da nossa pele. Salmão, as sementes oleaginosas, o abacate, todas as fontes das gorduras boas, né? Elas trazem para o nosso organismo uma hidratação natural. Então, às vezes a gente vai comprar um produto e tem lá com óleo de argã, com óleo de abacate, com óleo de não sei o que, ômega 3. Não é marketing, não. São realmente óleos que fazem muito bem para a pele, para o cabelo e para a unha. Para o cabelo nem se fala. Então, dentro do cardápio da beleza, eu costumo recomendar todos os dias uma fonte diária de gorduras boas. Então, se você não gosta de abacate, beleza, não põe abacate. Mas no almoço, num dia você come salmão. No outro dia, no lanche da tarde, coloca sementes oleaginosas. No outro dia, você coloca, sei lá, uma linhaça. Então, quando você começa a colocar diariamente os óleos do bem, as gorduras boas, você começa a ter uma hidratação natural da sua vida. E antioxidantes? Esses são outros que eu, tipo, assim, é meu nome, é Cris, mas o meu nome é antioxidante, porque eu vivo por eles. Os antioxidantes, gente, eles são elementos que existem no reino vegetal e que eles são extremamente poderosos no nosso organismo. Eles, no reino vegetal, eles são encontrados no formato de pigmentos. Então, quando você vê, tipo, alguma coisa muito laranja, tipo mamão, uma cenoura, tem um pigmento lá que está dando essa cor. No caso desses alaranjados, é o beta-caroteno. Ele é um antioxidante muito potente. Tem outro antioxidante que ele dá uma cor avermelhada, que tem no tomate, por exemplo, na melancia, que é o licopeno. Outro antioxidante muito poderoso. E o terceiro grupo, que são os três que eu mais destaco, porque são vários antioxidantes, a gente passaria o dia aqui, mas eu falo de três, que são os mais potentes. Que é o grupo da antocianina, que são os pigmentos roxos, vermelhos e escuros. Então, a gente encontra o quê? No morango, no mirtilo, nas frutas vermelhas no geral. Esses três juntos, se você conseguir botar todos os dias no cardápio de vocês, o beta-caroteno, o licopeno e a antocianina, você vai ter uma tríade de antioxidantes muito poderosa. E o que eles fazem? Então, vamos supor que os antioxidantes que a gente consumiu estão lá no nosso organismo. Estão lá, circulando, boiando no nosso sangue e tal. A gente tem, em alguns momentos, alguns agentes que quebram ligações nas membranas das nossas células. Sol, poluição. Quando quebra essa ligação, fica um radicalzinho livre. Essa anteninha livre, ela oxida. E aí faz com que essa célula aqui, ela fique envelhecida, enferrujada, oxidada. O que é que faz os antioxidantes? Quando eles estão circulando e vem uma anteninha livre, eles se juntam nessa anteninha e protegem, fazem com que essa célula se proteja, não oxide. Então, os radicais livres, eles são fundamentais para manter a integridade das células. Então, quando alguém fala para vocês, os radicais livres, eles ajudam no combate ao envelhecimento? Sim, eles são os número um no sentido combater ao envelhecimento. Então, todos os dias você colocar no seu cardápio fontes desses três é fundamental. Então, no cardápio da beleza, que eu trabalho no programa Fórmula da Pele Radiante, tem lá todos os dias uma fonte de beta-caroteno, uma fonte de licopeno e uma fonte de antacianina. Se você garantir esses três todos os dias na sua vida, meu amor, antioxidantes, ó. Lá no teto, para uma pele muito mais saudável. E, por último, eu quero dar um foco no colágeno. Porque a gente acabou de tomar, eu tomei colágeno ali no intervalo. O colágeno, ele é um assunto muito falado hoje e que a gente tem que realmente falar muito bem do colágeno. Porque o colágeno é tipo a proteína número um quando falo no assunto beleza. Então, vem do grupo das proteínas, ele atua no organismo na parte da sustentação. Então, no meio das nossas células, do nosso tecido, eu falei lá na derme, que tem as fibras de colágeno e elastina, eles funcionam como um tipo fortalecedores, sustentadores da nossa pele. E a gente produz o colágeno naturalmente, né? Então, a gente nasce e a gente já está produzindo o colágeno. Só que com o passar dos anos da idade, a gente já não produz tudo o que precisa. A nossa fábrica de colágeno vai, ó, decaindo. Então, a partir dos 25 anos, a gente já não produz a quantidade de colágeno que a gente deveria. O que significa isso? A partir dos 25 anos, a gente começa a ter flacidez. Sem colágeno, a pele não tem sustentação, ela fica flácida. Isso a gente vê no rosto, isso a gente vê nos seios, a gente vê no bumbum, no culote. Então, quanto mais colágeno a gente oferecer ao nosso organismo, mais a gente propicia uma sustentação e reduz a possibilidade de uma flacidez. Então, vamos falar um pouquinho mais do colágeno. É uma proteína fundamental, ela atua na sustentação do organismo. A gente sintetiza ele no organismo, mas ao longo dos anos a gente para de produzir. Então, a partir dos 25 anos, o organismo começa a diminuir essa produção. A partir dos 30, o corpo já perde 1% do colágeno ao ano e aí vai, né? 40, 50, só vai aumentando. E aí, nessa imagem, vocês conseguem ver essa involução do colágeno. Então, aos 20 anos, a gente tem várias fibras de colágeno e elastina. Aos 30, a gente já tem menos. Os 40, muito menos. Os 50, bem menos. E a flacidez, muito mais aparente. Então, é aí que a gente começa a observar que é fundamental a gente suplementar a partir dos 25 anos. Para que a gente evite essa pele envelhecida com mais flacidez. E aí, a gente consegue ver o efeito disso em várias pessoas, né? Homem, mulher, isso, gente, acontece. O que a gente pode fazer é promover mais, colocar o colágeno na dieta de vocês, no dia a dia de vocês. Aí você me pergunta, Cris, onde que a gente encontra colágeno que não seja suplementos que eu precise comprar? Existem algumas fontes. As proteínas de fonte animal, elas são ricas em colágeno naturalmente. Se você for perguntar qual que é a principal fonte de colágeno, vocês não vão gostar tanto de comer, no geral, o que é o tutano do boi, a cartilagem dos animais, porque ali é colágeno puro. Mas nas proteínas também tem, mas a quantidade, infelizmente, ela não é suficiente para atender. Então, se você come três poções de proteína animal, você vai ter duas gramas de colágeno. E hoje se sabe que o ideal seria consumir de 5 a 10 gramas de colágeno por dia para ajudar nessa firmeza da pele. Então, é bem importante repensar na vida de vocês se conseguem colocar a suplementação. Eu já suplemento colágeno nos últimos cinco anos da minha vida, todos os dias eu consumo colágeno. E eu consigo bem perceber quando eu faço alguma pausa, que eu faço umas pausas de colágeno, a diferença que eu sinto na minha pele se eu paro sete dias de consumir o colágeno. Eu sinto essa flacidez que aparece. Então, é bem importante considerar. O que eu falo em relação ao colágeno é escolher bem a fonte de colágeno. Aqui é um pouco dessa recomendação. E entender que colágeno, gente... Essa pesquisa, ó, foi muito legal. Ela colocou que 5 gramas de colágeno todos os dias, ela trouxe uma firmeza de 10%. É um aumento de 5% na firmeza e 10% na elasticidade. Então, tem muita pesquisa. Hoje, quando a gente fala de colágeno, não tá falando de uma coisa assim, ah, ninguém sabe. É muito pesquisado, já tem bastante informação. Então, a partir daí, ó, linha de corte e suplementação de colágeno. E colágeno, gente, não é gelatina. Eu costumo colocar sempre esse slide, porque eu recebo muita pergunta. Cris, eu como gelatina. É colágeno? Não é colágeno. O que que acontece? Eu vou explicar um pouco da produção do colágeno. Então, eu falei que tem no tutano, do boi. Eu falei que tem na cartilagem. Então, a empresa de carne, ela corta a carne pra vender, ela pega aquela ossada que ela não quer e ela doa pra outra empresa. Ela doa, ela vende, não sei. Pra outra empresa, que é a empresa que faz gelatina. Ela pega aquela ossada, passa por vários processos lá e vira um pó. Esse pó, ele é completamente gelatinoso, porque ele tem colágeno. Só que é um colágeno íntegro. Colágeno íntegro no nosso organismo, ele não é absorvido. Ele é ótimo pra dar aquela sustentação da gelatina. Mas a gente não tem nenhum benefício pro nosso organismo. E é muito pelo contrário. A caixinha de gelatina, a maioria, comercialmente falando, é o pó de colágeno íntegro, que não vai ser absorvido, com açúcar e com corante. Quem dá isso de sobremesa pro filho? Tem gente que tá doente no hospital, como que é gelatina? Gente, você tá desnutrindo. Quer dar nutrição? Dá uma fruta, dá outra coisa. Dá um brigadeiro que é melhor do que a gente. Então, não tem colágeno, porque é um colágeno inativo, que não é absorvido pro nosso organismo. Então, se você quiser consumir colágeno, adequadamente, você tem que buscar os colágenos que são hidrolisados. Hidrolisados, que eles são quebrados pela indústria pra estar num ponto de ser absorvido pelo nosso organismo. A gente degustou um lá fora, que realmente ele é hidrolisado. Existem vários no mercado. O que importa é você ter essa consciência que precisa sim de colágeno e de colágeno hidrolisado, de boa procedência, pra você ter o benefício do uso do colágeno. E aí, se você quiser aparecer 10 anos mais jovem, se olhar no espelho, ser feliz com a sua aparência, ter a pele que deseja adiante e você precisa cuidar da sua pele. Eu falei aqui um pouquinho pra vocês sobre a importância de criar novos hábitos, proteger do sol, não beber, não fumar. A gente falou de passar, limpar a pele antes de dormir. Alguns cuidados que são hábitos saudáveis. A gente depois falou um pouco sobre as rotinas, né? Como cuidar da pele, o que passar de produto, a ordem correta, a forma de passar. E por último, eu dei a dica de alguns alimentos que são fundamentais no cardápio da beleza. Então, se você quer ter essa aparência 10 anos mais jovem, a ideia é você colocar isso tudo na sua vida. Um conjunto de hábitos saudáveis que vai trazer pra você uma pele muito mais hidratada, muito mais saudável, muito mais radiante. Por que? Pra vocês terem o resultado da Beth. Vou contar o caso da Beth. A Beth, ela tá aqui explícita porque é uma pessoa que ela deu essa licença pra poder apresentá-la. Ela tem 44 anos, casada, mãe é 17 anos, trabalha com moda. É super conectada, mas nunca se cuidou. Foi aquela que eu falei no primeiro módulo pra vocês. Ela é uma pessoa que passava bastante maquiagem pra sair de casa porque não tinha amor pela pele. Eu convidei a Beth, vamos cuidar? Vamos fazer o programa Fórmula da Pele Radiante? Eu te prometo, em 30 dias você vai criar um novo hábito e você vai olhar pra sua pele de maneira diferente. Essa foto vocês não vão conseguir ver bem a diferença. Tá uma foto da Beth junto a duas faces. Ela começou a cuidar da pele no dia 7 do 3 e ela no dia 7 do 4, 30 dias depois, ela fez uma foto. Você fala, ai, não mudou muito? Mudou, vou mostrar em outro ângulo. Ela teve redução de linhas finas, ela teve uma pele que estava mais avermelhada, amenizada, manchas amenizadas, redução na flacidez de gente. Mais uma vez, saúde, essas dicas que eu estou compartilhando com você, não são coisas invasivas e que vão mudar a sua vida radicalmente. Quem quer uma beleza mais natural, essa é a grande base do programa. É feito pra mulher como eu, como você, que quer ter a sua versão melhorada e não ser uma outra pessoa, porque aí são outros procedimentos. Ela teve uma pele renovada, com mais visluminosidade, se você olha na foto lateral, você vai enxergar bem a diferença. Uma pele muito mais saudável, somente em 30 dias. Em 30 dias ela conseguiu ter uma visão da pele que ela não tinha há alguns anos e ela se sentiu muito mais jovem. E o grande depoimento que ela deu foi um dia que o marido dela viaja muito, o marido dela chegou de viagem e falou assim, nossa amor, o que você fez? Está com a pele diferente. Ela falou, acabou, quero isso para o resto da minha vida. Então o que eu quero com vocês é poder dar essa sensação de que a Beth teve e que vocês incorporem isso na vida de vocês, com hábitos saudáveis, para vocês terem uma alimentação mais saudável e uma pele muito mais nutrida. Lembrar que sempre para mim a beleza está relacionada a três S's. Um S é saúde. Quando a gente coloca a saúde na nossa vida, a gente já começa a saber um pouco sobre se conhecer, quais são os pontos da minha pele que eu preciso melhorar. E com a saúde, o saber, você se sente melhor. A partir do momento que você tem saúde, saber e sentir, toda mulher se sente bela dentro da sua vida, dentro da sua realidade. Que é a beleza que todas nós temos, só precisa cuidar para se sentir muito mais feliz. É isso, eu quero agradecer a vocês por terem vivido comigo essa experiência de cuidar mais da pele. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês nos próximos programas. E muito obrigada. E muito obrigada.